Falamos agora sobre o reflorestamento de áreas antes totalmente degradadas na Amazônia e que já traz bons resultados. No sudeste do Pará, um corredor ecológico trouxe de volta a vegetação e até a onça-pintada voltou a habitar a área. Confira no CNN Mais Verde de hoje. Mais de um milhão de mudas já foram plantadas em cerca de 5 mil hectares de terras em áreas rurais, que antes eram fazendas com a pecuária, sendo a principal atividade no sudeste do Pará. Uma parceria firmada com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Vale ajudou a criar um corredor ecológico entre a região de Canaã de Carajás e Parauapebas. O programa reproduz habitats animais para a atração de fauna dispersora de sementes, favorecendo o retorno mais rápido da vegetação. Desde 2013 a gente vem pegando áreas, fazendo proteção ambiental, então instalando cercas, fazendo aceiros para evitar queimadas, porque aqui ainda tem muita ocorrência de incêndio florestal. Então tudo isso a gente fez para poder preparar a área para que a gente pudesse fazer todo o processo de recomposição florestal. Toda a ação é acompanhada por estudos de monitoramento e nos últimos anos foi comprovada a presença de animais de diferentes níveis da cadeia alimentar. Recentemente, uma onça-pintada, animal que está no topo da cadeia alimentar, foi vista com o seu filhote. O seu retorno ao habitat é uma das evidências de que a biodiversidade retoma a vida na área recuperada. O que antes era uma fazenda de pasto, agora volta a abrigar felinos de grande porte. Aquela área anteriormente degradada, ela está conseguindo se reestabelecer. Ela está conseguindo, a gente está ajudando a criar condições para que a natureza consiga fazer todos os serviços ecossistêmicos ali, ou seja, todas as suas funções para que ela pudesse trazer aquela fauna, que aí vai pequenos mamíferos, roedores, e aí você vê já mamíferos de grande porte. Então, aí sim significa que aquele ambiente, ele já está um ambiente consolidado. Legenda Adriana Zanotto